Música Vamos começar então com a primeira apresentação da Simone. Simone, por favor, Simone, 20 minutos. Bom, vou ficar aqui. Bom dia a todos. Vamos falar um pouco então sobre Supply Chain 4.0. A gente ouviu aqui hoje de manhã, nas duas palestras da Adriana e do Fabiano, sobre um monte de mudanças. E todas essas mudanças, no final do dia, elas refletem aonde? Na ponta, né? Na entrega para o nosso cliente. E seja ela porque eu preciso estar mais perto do meu cliente, então eu preciso que meu produto esteja mais perto. Seja ela porque eu preciso desenvolver competências em mercados que antes não precisavam de tantas habilidades. Seja porque eu preciso conseguir reter e criar talentos para o meu negócio. seja porque eu preciso ter uma logística mais visível, né? Eu preciso conseguir ter uma logística mais lean para o meu negócio, mais green. Logística é um negócio que está muito em voga hoje, principalmente quando a gente fala em ter mais visibilidade. Meu cliente, ele quer visibilidade. E porque eu preciso atualizar o meu negócio com as novas tecnologias, que a gente viu um pouco hoje de manhã. Tem um mundo de tecnologias, e eu preciso, de alguma maneira, utilizar essas tecnologias para conseguir trazer algum retorno para o meu negócio. Seja com processos mais eficientes, seja com uma logística mais autônoma. E o que as empresas perceberam, e as empresas líderes estão percebendo, é que quem já está utilizando essas tecnologias, está conseguindo utilizá-las de forma como uma vantagem competitiva. De forma a ganhar competitividade frente às suas concorrentes. E quem não está pensando nisso, ou quem não começou a falar nisso internamente, corre o risco de ficar para trás. Então, eu trouxe aqui um vídeo para a gente falar um pouquinho disso. para a gente falar um pouquinho de tecnologias, que dizem que 8 tecnologias irão mudar nosso mundo. Então, aqui você está, esperando, para um momento em que robôs não apenas assemble coisas, mas ajudam os seus clientes. Quando seu office é inteligente, para saber quando você chegar e o que você precisa. Você está esperando para uma máquina, para chamar para as suas próprias regras, para que nunca se despeis. Para a gente que está esperando para o seu cliente, para a gente que está esperando para o seu cliente. Esperando para garantir o acesso seguro, imediatamente a acesso a lugares remotos. Para dar seus clientes uma virtual tour, antes de fazer uma compra. Para um momento em que as partes podem ser 3D printed no site. Para a blockchain automática e autêntica o que é real. Para um mais prédito, mais analisado, mais preciso, bird's-eye view. Você está esperando para transformação de growth para seus clientes, para seus clientes, para seus clientes, e para sua linha. Mas há uma coisa que devemos mencionar. É tudo aqui, agora. Enquanto você está esperando, está passando por. Essas 8 tecnologias são essenciais em reshapar hoje. Deixe esperar. A PwC divide essas novas tecnologias em 8 blocos. Então, a gente fala em robôs, tanto eles autônomos como colaborativos. Drones. Inteligência artificial. Realidade aumentada. Realidade virtual. Impressora 3D. Blockchain. São esses 3 blocos. São 8 blocos. E todos esses blocos, eles, de alguma forma, contribuem para o supply chain. Seja no início da cadeia ou seja no final. Passando por todas as fases do processo. Quando a gente consegue aplicar qualquer uma dessas tecnologias ou aliá-las nos processos, de alguma maneira a gente consegue ter alguma vantagem competitiva frente aos nossos clientes, aos nossos concorrentes. E por que a gente precisa fazer isso? Porque os nossos clientes mudaram. Eles não são mais os meus, como eles eram antigamente. Porque a gente também mudou. Nossos clientes hoje, eles querem, eles vivem num mundo diferente. Eles querem agilidade. Eles querem falar com você por diversos canais. Mas, como o Fabiano comentou, o Omni Channel, ele quer falar com você no meio virtual, mas ele quer a entrega na loja. Ele quer fazer o pedido por um assistente num chat. Mas ele quer retirar numa loja. Enfim, ele quer interagir com você em diversos canais. E quer ter a visibilidade do que está acontecendo. Então, todas essas mudanças... E ele quer que seja personalizado. Ele quer que seja pra ele. Então, todas essas mudanças, na maneira com que ele se relaciona com você, refletem sensivelmente em como você vai atendê-lo. E, por isso, todo o supply, toda a sua cadeia, ela precisa mudar. O que traz uma complexidade, quando a gente trabalha olhando pra cada um dos elos, traz uma complexidade pro negócio gigantesca. Mas também traz uma super oportunidade. Porque eu paro de olhar a minha cadeia como elos, como silos. Eu paro de olhar como a gente olha tradicionalmente. Ah, o meu fornecedor, a minha produção, a minha distribuição, até chegar no meu cliente. E eu começo a olhar a minha cadeia de uma maneira como um ecossistema. De uma maneira integrada. E eu começo a viabilizar essa integração. De maneira que eu consiga ter uma visibilidade de tudo o que está acontecendo, através de uma central, uma torre de controle, que esteja olhando tudo. E por isso que eu preciso da tecnologia, me apoiando nisso. Mas eu consigo entender o que está acontecendo no meu fornecedor. Eu consigo entender o que está acontecendo na minha produção. Quando vai chegar para a entrega. E o que o meu cliente está querendo. Então, eu consigo trazer mais flexibilidade para a minha produção. Eu consigo trabalhar com a mesma informação. E aí entram as tecnologias que a gente vai conversar. Me garantindo que a mesma informação que eu tenha no início da cadeia seja a mesma no meu final da cadeia. De uma maneira colaborativa, flexível e responsiva. Porque eu preciso conseguir responder no momento que está acontecendo. Eu preciso ter o dado para tomar a decisão no momento que está acontecendo. Eu não posso pegar um relatório depois de alguns dias para tomar a decisão. Tem que ser naquele momento. E essa nova estrutura, com a minha cadeia de valor integrada, me permite isso. E para conseguir fazer isso, eu vou olhar desde o meu fornecedor. Então, eu vou olhar que momento que ele está produzindo o que eu pedi. Que momento que ele vai me entregar o que eu pedi. Como vai ocorrer esse transporte. Até em que momento eu vou precisar daquele produto, daquela matéria prima que ele está produzindo. Que momento que vai chegar. Tudo integrado e com visibilidade do que está acontecendo. Através de uma torre de controle. O meu planejamento da minha produção. Como que vai acontecer. Até chegar na minha entrega. Para o meu cliente. E até entendendo o demand sense. Que estímulos que eu estou dando para o meu cliente. Para entender que produtos que ele está querendo. Porque vai também impactar na minha produção. Que vai impactar no meu fornecedor. Tudo isso está ligado. E sem essas novas tecnologias. Eu vou demorar muito para conseguir fazer isso. Isso aqui vai me permitir. Ter a resposta rápida. E atender essa demanda. Essas necessidades latentes do meu cliente. E além dessa visão do supply para fora. Tem um outro ponto. Que é o meu supply. A minha logística para dentro de casa. Que também vai mudar. E está mudando radicalmente. Que é quando eu olho minhas operações de transporte e armazenagem. Hoje a gente está falando em operações de armazém com robôs. E eu não estou falando fora do Brasil. Estou falando dentro do Brasil. Estou falando em São Paulo. Estou falando dentro da cidade de São Paulo. Existem já operações em construção de CDs com robôs. Eu estou falando de operações com as pessoas usando wearable devices para operar. Então, eu não estou falando mais em operações com leitores de código de barras. Estou falando em operações com centrais de transporte, centrais de controle. Que eu consigo em algumas salas ter o controle de tudo o que acontece na minha operação. Eu consigo monitorar exatamente tudo o que acontece e consigo antever o que pode acontecer. Olha, é muito diferente do que a gente faz hoje, né? Hoje a gente reage a tudo o que acontece. As empresas já estão fazendo no Brasil, antevendo o que vai acontecer. Monitorando tudo o que está acontecendo. Dentro da parte de transporte, a gente tem aí testes, que é público, né? De veículos autônomos. A gente tem toda a parte de drones, robôs de entrega, os pick-up points. Tudo isso é porque eu preciso mudar. Eu preciso atender esse meu cliente na rapidez e com a visibilidade que ele necessita. que ele me obriga a atendê-lo. Porque eu não quero perder esse meu cliente. Então, a logística, ela vai... Ela está em teste. Como a Adriana até comentou, é uma versão beta diária. Ela vai testando e vai vendo o que se adequa. Então, o que faz com que a gente pense num futuro que vai estar tudo conectado. Eu vou estar desde a minha matéria-prima, entendendo tudo o que está acontecendo, até a chegada, através de sensores, RFIDs, na minha planta. Manutenção preditiva nas minhas máquinas para entender o momento de uma parada, para não esperar que a máquina quebre para eu ter a parada. para eu não ter um problema de stock-out, porque o meu fornecedor não me trouxe a peça necessária para uma produção. Tudo isso é apoiado na tecnologia. O meu processo está lá, construído. E ele sempre esteve lá, construído. A tecnologia vem suportando eu conseguir melhorar e trazer resultado do que antes estava lá, escondido. Estava saindo pelo rado e a gente não estava vendo. Então, ela vai chegar até a parte da distribuição. Finalizo, então, com a parte da distribuição. E a PwC tem uma visão sobre a distribuição, como ela vai ser no futuro. Tudo bem. Tudo bem. movidos em torno por truck por uma digitada supply chain, combina driverless trucks com no cabos e delivery hubs staffed by robots. A imagem do trucker taking a break at a truck stop com a truck parked in the lot may become a thing of the past. Driving all of this change will be a range of new technologies and cloud-based digital solutions, and one solution in particular promises potentially huge cost savings in the entire shipping and logistics chain. That is the adoption of automated freight matching, which is the next big piece of the digital trucking puzzle to fall into place. Put simply, automated freight matching allows a product made in a factory to be delivered to wherever it needs to go thanks to a communications chip embedded in it that sends digital signals. These signals can be used to decide the ideal time for the item to be picked up at the factory, assess the availability of vehicles and direct the load to a distribution hub from which the item is delivered to the end customer. And automated freight matching is one of a number of technologies that will work together to create an end-to-end supply chain solution. An overarching system completely digitized and automated that will manage supply chains in the future. Here's how it would work. In a fully automated end-to-end supply chain, a product on an assembly line would be built with a digital capability to send a signal and book transport for its delivery when it was close to being completed. It would already know the address of the customer it was being shipped to. The freight matching system would send a signal from the package looking for available capacity on the road at that time and which trucks were going in the right direction. At the same time, technology within the trucks and trailers would automatically communicate their used and available load capacity and vehicle trajectory. Still in the factory, the smart product would get back a list of available options and use the algorithm it was programmed with to pick the best one. Once delivered to the loading bay of the factory, it would be picked up by a robot and loaded onto the right truck which would then drive itself to a distribution hub and use a global positioning system to find the right delivery bay. There, a robot would unload it and take it to the electric vehicle which would deliver it the short distance to the customer at a pre-agreed time and location. Add all of this up and we estimate that logistics costs could be almost halved from where they are currently by the year 2030. By far the biggest factor delivering those cost savings will be a reduction in the labour required. In addition, we think that delivery lead times will fall by 40% and trucks will be in use for 78% of the time rather than 29% now. This has huge implications for truck makers and the companies that buy their products. To stay competitive, truck makers will need to start producing mostly automated vehicles, making software much more important. The relevance of cab interiors and their design appeal to drivers will fall away. Cabless automated trucks effectively become platforms for the technology which directs them with a trailer attached. To differentiate themselves from other platform makers, truck makers will need to develop into mobility as a service providers competing with leasing companies operating fleets of autonomous trucks. If they don't do this, they risk falling down the value chain selling commoditized autonomous trucks to tech companies which will automate the roles performed by leasing, trucking and logistics operators now. Embracing this change and acting now will be vital to ensure that truck makers, logistics operators and trucking companies have a bright future in an era of fully automated freight. a transformation that will create a new and more cost efficient supply chain by 2030. Strategy & create strategy that works. So, for this type of company that is looking for the future, we did a global research to understand who were these companies. We did this research last year, and we called them as digital champions. We did this research in 26 countries, in 6 sectors, more than 1.100 executives interviewed. And what we have of key findings in this research? I will pass here some with you. 10% of the research were named, were classified in a maturity curve as digital champions. Two-thirds of the research companies didn't start talking about technology. two-thirds of the research companies. Another important point is that the majority of digital champions are in the PAC, Asia Pacific. So, it's there that is being the biggest revolution. Another important point is that all the companies that are looking as digital champions are leading ecossistemas to the client with initiatives and the operations technology and people. Always ligating these four ecossistemas. The artificial is still at the beginning. All of them are seeing that the artificial has a lot to add. and that people are the center of this revolution. They need to focus on the people. And then, all of them passed by a roadmap defined clearly what was the ecossistema they wanted to build, defined the value defined how they wanted to build, and beginning small, 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 They didn't expect to be ready to start. And that's why they ended up to be focusing. And then I wanted to just give a question for you. How is the future for you? For you? That's it. Obrigada.